Episódio número 4 da série Obi-Wan, primeira temporada, será que será a única temporada? Bem, vamos começar a resenha aqui, primeiramente a gente está fazendo toda a cobertura, episódio a episódio e um diferencial aqui do canal é episódio a episódio, frame a frame, eu vou deixar aqui o link na playlist que a gente tem de Star Wars, também já comenta aí abaixo se você está gostando dessa série e não adianta falar que está gostando menos, que Mandalorian é melhor, isso todo mundo já sabe, né? Mas pode deixar o comentário aí, mas chegando nesse quarto episódio, que é com spoiler, pode metralhar o spoiler aí você está gostando realmente? Está gostando? Quer ver uma segunda temporada? Era o que você esperava? E já deixando mais um recado, se você quer se profissionalizar na internet, se você quer trazer dinheiro através da internet eu vivo 100% da internet desde 2018, então quer viver 100% de internet ou quer uma renda extra que vai fazer uma diferença aí na sua casa, vou deixar o link na descrição do vídeo da nossa plataforma Maker Academy, que eu sou um dos professores, temos vários professores e vai ter um link da página de vendas, tá bom? E também vai ter o nosso contato se você quiser tirar alguma dúvida ali com o nosso especialista mas com certeza a gente pode te ajudar a ganhar dinheiro 100% da internet então vamos lá, vamos começar a resenha eu juro que quando eu comecei o episódio e eu vi ele pela primeira vez que eu assisti três vezes, não deveria ter assistido três vezes eu juro que eu gostei, eu juro que eu gostei, porque eu vi o Obi-Wan mais poderoso eu vi o Obi-Wan se conectando com a força, inclusive coloquei até um fundinho azul aqui para comemorar ali o sabre do Obi-Wan, enfim eu vi que realmente ele parou de ser um reclamão, um velho reclamão e começou a acreditar que é possível começou a de repente já enxergar que tem uma rebelião ali se formando então eu vi muito DNA de Star Wars, perseguições ali, missão de resgate e tudo mais então realmente eu gostei aí eu fui dar uma pesquisada, eu entrei nos canais do YouTube que eu sigo dos outros influenciadores aí todo mundo falando mal do episódio, é o pior episódio, é o pior episódio eu falei, meu Deus, só eu não enxerguei isso acho que eu vi um que gostou do episódio e aí eu fui assistir de novo e cada vez que eu assistia, pior ficava, né? então vamos lá bem, encerrou ali o episódio 3 onde o Dark Vader teve a aparição do meninão lá, do grande vilão da cultura pop o cara destruidor ali, enforcando o pessoal do vilarejo e tudo mais botando fogo ali com as mãos ali, queimando o Obi-Wan falando ó, queima aí como eu queimei aí o Obi-Wan falando, cara, mas do que você se tornou? ele falou, você, eu sou o que você me tornou até a frase ficou legal mas aí como terminou, cara, a gente viu ele botando fogo na parada e depois, né? Ele apagou o fogo e aí veio lá a tala, deu uns tirinhos lá, pegou fogo de novo e aí ele deixou o Obi-Wan embora e aí a gente pensou, pô, deve ter uma ligação tipo assim, teve um porquê ele deixar o Obi-Wan fugir, né? por exemplo, a missão dele não é pegar o Obi-Wan isso é uma missão pessoal dele, né? a missão que o Palpatine deu pro Dark Vader, né? é mata todos os Jedi então ele pensou assim, pô, tá rolando rebelião tem um ou outro Jedi por aí, né? que sobreviveu, tanto é que tem os inquisidores ali que são o pessoal que vai atrás ex-Jedais que vão atrás de Jedi, né? então, se ele sabe disso, o que rola, né? vou deixar o Obi-Wan ir embora porque ele vai me levar aos outros Jedi mas não, não tem nada a ver esqueceram, parece que cada episódio que não é, né? mas parece que cada episódio é dirigido por uma pessoa e não tem ligação nenhuma aparece Star Wars 789 que 7 foi o DJ Abrams 9 foi o DJ Abrams e o 8º foi um outro diretor que eu não lembro o nome agora mas não ligou ali os pontos, né? então parece que é isso, né? porque esqueceram o que fez o Dark Vader e acaba que enfraquece ali o parece que é um vilão que não tem muita estratégia enfim, porque aparece uma cena dele olhando aquele silêncio e pensando, né? então falou, ah, certeza que é isso mas não era e aí o Obi-Wan ele aparece naquela parte lá que é um poço ali de Bactar né? Bactar, né? e aí o que acontece? ele tá lá se recuperando e aí é uma das únicas cenas bacanas no episódio que mostra tanto o Obi-Wan quanto o Dark Vader ali o Anakin se recuperando e aí mostra uns flashbacks que é bem interessante isso e aí mais uma coisa que eu não entendo na série mostrou ali no episódio 2 se eu não me engano no 3 acho que foi no 2 uma cena de flashback do Anakin né? interpretado né? por quem? pelo ator que voltou a interpretar o Anakin o ator original ali dos primeiros 3 episódios agora sim pra que chamar ele se não for pra fazer flashback porque todo mundo de cosplay de Dark Vader é até eu entendeu? lá e tal e tranquilo mas não chamam o cara só pra ficar ou de fantasia ou extremamente maquiado então não aparece o ator né? deveria então tipo ele ele atuar como Dark Vader e ter flashbacks de Anakin que é interessante porque o o Obi-Wan a jornada dele é que ele não superou ainda não superou que ele fracassou com Anakin então é legal aparecer os flashbacks tipo meio que dando um terror assombrando ele mas não não usam isso não sei porquê e aí mostra ele se recuperando ele como tem uma ligação muito forte com a Leia ele não espera o tempo necessário pra recuperar o corpo dele né? saiu ali ainda meio meio lesionado e aí é interessante que a a a Tala fala que não é só o corpo dele que precisa se recuperar né? a mente dele também porque ele tá assombrado ali sempre com essa história de que ele fracassou com a Anakin e tudo mais né? enfim aí eles vão lá pra um pra um planeta onde tem ali uma 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 equipe enfim lá dos rebeldes e aí tem um um capitão lá que tipo assim primeiro fala assim ah não vou ajudar não vou ajudar cara ele chama de general general né? o Obi-Wan de general né? então tipo cara é uma lenda né? e lenda a gente segue né? mas não foi lá fez um charminho ai não vou ajudar né? chamou de general Kenobi e depois vou ajudar né? então quer dizer gastou tempo de episódio pra lugar pra nada que não levava a lugar nenhum não faz sentido nenhum beleza aí as conveniências de roteiro né? do tipo assim ah mas tem campo de força lá? como é que é isso? eu tô vendo que não tem aí ele fala assim não mas não tem porque ninguém se arriscaria a ir até lá né? tá aí eles vão com duas navinhas e e o Obi-Wan nadando né? e aí cara tem o o jogo lá o Fallen Order lá e tal e tem uma fuga né? de um Jedi lá que é o protagonista do jogo né? e o jogo é canônico e esse jogo passa ali uns quatro anos três anos antes da série e foi o único Jedi que fugiu da base dos inquisidores então se ele fugiu porra tem que fazer uma reforma lá tem que tapar o buraco ali né? mas não o Obi-Wan entra no mesmo lugar que você pode pensar que é uma referência mas também é uma referência barra falha do roteiro porque por isso que o Império não deu certo né? porque os cara é burro né? tipo como que vai deixar a única vergonha né? a única falha da estrutura que o o cara fugiu por lá e você deixa aberto ali né? aí o Obi-Wan entra ali e tem dois guardinhas né? e aqueles dois burros né? Stormtrooper né? tudo burro né? aí ele vai lá beleza a gente o que que é interessante? ele tá usando a força né? isso é bacana lá ele faz ali os dedinhos e tudo mais beleza? só que aí mano tipo tudo de vidro né? cara por que que vai fazer uma base debaixo d'água de vidro sabendo que já teve é tipo vazamento ali já quebrou o vidro e não foi a mesma coisa né? idiota é só pra ficar mais bonito né? porque tem vidro outra coisa tá debaixo do mar né? tem a pressão da água então quer dizer se o vidro aguenta um tirinho de blaster lá não vai quebrar a parada e vazar água enfim aí a Thala ela entra lá ela tem ali ela é empregada né? então ela tem ali o crachazinho só que ela vai pra uma área que não tem tipo não é a área dela né? ela tem lá o crachá da empresa mas ela tem um departamento ela vai pra outra zona outro departamento e aí o chefe de segurança vai ser demitido o chefe burro ali só ela dando uma gritadinha falando quem que é você que eu sou seu superior que não sei o que lá né? sempre sempre tem essa mesmo roteirinho merda aí aí beleza o cara libera ela passa né? e aí ela tá lá sempre passando o Obi-Wan ela vira ali tem um carinha ali se esconde aí um tempinho passa ali tudo mais e aí cara chega uma hora ali o Obi-Wan tá ali beleza tá passando é coisa ridícula do tipo tem um ou dois guardinhas numa base que na hora que ela entra tem uns 300 mas nos corredores tem um tem dois enfim e ele vai indo é legal ele vira usar a força de novo essa parte do Obi-Wan se conectando com a força isso é legal tirando que ele né? no começo ele tava treinando ali com uma caixinha né? e agora ele já tá desviando de tipo de tiro né? a gente vai falar mais sobre isso mas beleza aí chega uma hora lá chega uma hora lá que entra a Reva e tem um diálogo ali falando olha eu tô desconfiando de você você é uma mentirosa porque como que o Obi-Wan fugiu se você tava lá no planeta né? porque ela tava e tal e aí ela conseguiu falar que na verdade era um plano dela que ela tava infiltrada aí a Reva não acreditou muito mas deixou passar aí nisso né? nisso passou um tempinho lá descobriram o disfarce dela e aí mano cena de Trapalhões eu acho que a diretora do episódio assistia Trapalhões porque é impressionante tipo assim deu um tapinha no Stormtrooper assim ó no capacete caiu ela deu um tapa não funcionou ela deu um tapa em um Stormtrooper pegou a arma e atirou assim foi uma das cenas mais ridículas de qualquer série que você já assistiu é tipo Trapalhões mesmo né? aí beleza né? fugiu lá aí nisso começa o tiroteio aí o Obi-Wan que tava num episódio não usava força aí no outro tava treinando com a caixinha minutos antes tava treinando com uma caixinha agora ele tá desviando de tiro dos dois lados né? pá 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 aí a cena é legal ali com o Sabre ali mas mano não faz sentido nenhum ele tá tipo é algo que do zero foi pro um do um foi pra oito né? assim a habilidade dele né? e aí uma cena legal visualmente né? dá um tirinho no vidro ridículo quebra ali vai entrar água com uma mão ele usa força com a outra ele tá desviando ali dos tiros a cena visualmente né? é bacana mas mano ele segura aí sabe aquela corridinha quando vai estourar aí a água vem aí no último momento ele consegue pular fecha a porta ali né? e não molha no outro lado puta pressão da água eles tão debaixo do oceano e não molha nada então ridículo né? né? ridículo e aí né? tem uma cena antes né? aí já é uma cena que ele resgatou ali a pequena Leia mas tem uma cena ali que primeiro né? quando ele antes ele né? no caminho que ele tá indo resgatar tem uma uma cena ali que que a Riva tá interrogando a pequena Leia e assim beleza é interessante a parte que cada vez mais a gente entende que a a Riva é uma Jedi que tava em treinamento ali e que depois né? o Anakin foi lá e matou né? e por algum motivo ela foi poupada o que que mostra? mostra isso pela conversa que ela tem ela tenta usar a força na 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 pequena Leia mas a gente sabe que mentes fortes conseguem segurar ela segurou bateu um papinho ali e tal e tentou tirar alguma informação não conseguiu teve ali um aspecto de tortura infantil nem parece que a Disney mas sempre tem essa essa sugestão mas essa cena na verdade não era pra mostrar muito a força da Leia é pra mostrar uma ceninha que vai ligar o final do episódio que eu já vou contar né? então só teve a cena toda do interrogatório foi só pra isso e aí no caminho um pouquinho antes do Obi-Wan chegar na pequena Leia lá mostra um tipo um corredor ali com vários jedis tipo deve ser morto acredito que seja morto como troféu mas parecia também que poderia ser em suspensão enfim mas parece que ou é morto ou tá ali meio que congelado sei lá e aí mostra vários easter eggs de vários jedis ali de várias animações e quadrinhos e mostra uma criança essa criança é a mesma do flashback do Anakin matando todo mundo então é uma ligação de primeiro que eles matam criança depois que a ligação do Anakin e depois que com certeza a Riva tava nessa cena do momento que o Anakin entra então a gente vê uma ligação primeiro que a Riva muito provavelmente é uma das crianças e também que ela tem alguma ligação com o Anakin por que o Anakin manteve ela então ela pode ter gratidão ou pode estar putaça porque foi ele que arrebentou ali todo mundo então ela talvez meio manjadinho mas ela pode ser uma vilã que vai ter a sua redenção no final da série enfim e aí eles conseguem fugir lá na verdade peraí vamos contar a cena mais pior que o tapa até tá batendo ali pior que o tapa eles conseguem né então fugir ali da inundação eles estão lá em cima já na área de pouso ali das naves e aí o Obi-Wan ele tá com um casacão tipo Matrix né um sobretudo e tá a Leia de baixo ali mano se veste de Stormtrooper anão que seria menos pior do que cara é tipo assim você vê né uma pessoa aqui embaixo do casaco vai mostrar a imagem aí no editor vai colocar e assim cara tem centenas tem 500 Stormtroopers tem os carinhas que são burros mas tem os carinhas menos burros que são os generais né que não estão Stormtrooper estão de Fire e tal mano alguém ia ter visto mas não viram é tipo ridículo não sei não sei que diretora ridícula que tá fazendo essa que fez dois episódios do Mandalorian que deu certo mas agora esqueceu tudo não é possível né e além disso também além disso também tem uma cena ali do do Dark Vader ele entra também meio que gratuitamente já chega enforcando ali a Reva e aí a Reva fala olha não porque o Dark Vader fala você falhou você deixou o Abião fugir e ela fala não é meu plano eu coloquei um rastreador na nave deles que é a velha história do rastreador e onde que ela arruma esse rastreador ela arrumou porque lá no interrogatório da Leia ela pegou o robozinho dela que todo Star Wars tem um robozinho pra gente comprar pegou esse robozinho colocou um rastreador e colocou ali então quer dizer se ela colocou esse rastreador é porque teoricamente ela já esperava que a Leia ia ser resgatada e o plano dela era deixar que esse resgate fosse bem sucedido porque se ela impedisse o resgate então não adiantaria nada ter colocado o rastreador verdade ou não agora meu medo é a gente imaginar que o roteiro tá sendo inteligente se lá no episódio 3 a gente viu que o Dark Vader deixou eles irem é mais ou menos a mesma situação né deixou eles irem pra perseguir depois então pode ser a mesma coisa ou pode ser que no quinto episódio eles não estão nem aí enfim mas aí o Dark Vader fala nossa então você é fodona vou deixar você viva beleza né então tá e aí nessa 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 última cena eles fugindo ali com a menina ali eles conseguem entrar na nave né de resgate e aí outra cena ridícula é os caras falando não deixa eles fugirem aí a Reva pega a força joga um caixote ali em cima de uma nave aí a nave explode e mostra alguém morreu e tal ela é poderosa mas cara ela parece um um rascunho mal feito do 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 que é o filho do Harrison Ford ali né no nos episódios sete, oito, nove porque cara o que é o que é mostrar que é uma vilãozona poderosa que possivelmente é uma antiga Jedi que foi pro lado negro da força que depois vai ter redenção que é a história do Kylo Ren né só que com pouco orçamento mal escrito né e assim é cara tipo assim a ideia da 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 personagem é boa o roteiro que é ruim o roteiro sendo ruim não ajuda uma boa atuação a única pessoa que consegue mesmo com um roteiro ruim salvar a série é o Obi-Wan é o Ivan McGregor é o único inclusive deixa o comentário aí abaixo se você já não só não abandonou a série por causa do 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 Ivan McGregor só por isso senão já teria abandonado bem deixa os comentários abaixo se você gostou se você vai continuar assistindo por respeito a saga e se você quiser viver 100% de internet ou ganhar uma renda esta importante eu vivo de internet desde 2018 100% e com certeza a nossa plataforma Maker Academy pode te ajudar a dar os primeiros passos vou deixar o link na descrição do vídeo tem a nossa página de vendas e também tem o nosso contato para tirar dúvidas sobre a plataforma te vejo no próximo vídeo até logo e aí e aí Obrigado.